Olha como ela vem É o Easy Nerve É o chefe da Evoada Na vinha que fez pra tu Desenvolta a marrentona Ebolando esse bumbum Vaisly total, loucona, gatinha total demais Essa eu fiz só pra láбra, safada aqui de Goiás Essa eu fiz só pra lábra, safada aqui de Goiás E com essa novinha vou te dar só porradão Toma tapa, toma tapa, toma tapa no bundão Toma, tapa, toma, tapa, toma, tapa no bundão Só minha mama vai, querida Só minha mama vai, querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação futida Só minha mama vai, querida Só minha mama vai, querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação sinistra Oi, ela faz uma movimentação sinistra Oi, ela faz uma movimentação sinistra Oi, ela faz uma movimentação sinistra Eu, 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 eu